Bom dia a todos. O Corpo de Bombeiros de Leopoldina foi acionado para uma ocorrência de acidente automobilístico, a BR-116, no qual o ônibus da aviação Guantívio desceu uma ribanceira de aproximadamente 200 metros. No total de 52 vítimas, sendo que 8 vítimas, fatal. Até o momento, o Corpo de Bombeiros conseguiu recuperar 7 vítimas e estamos no local fazendo a varredura para localizar a próxima vítima. As vítimas foram socorridas para os hospitais da região e, até o momento, estamos aguardando maiores dados sobre a identidade das vítimas. E aí E aí Misericórdia, veja só isso. Misericórdia, só Deus.